Toda a rivalidade que as egípcias criaram no ano passado, foram seis jogos para preparar a passada Esperavam não ter mais nervoso, viu, Ricardinho? Tá tranquilo? Tranquilo aí Tô tocando bola, sem pressa, de lado a lado Como que aqui, nesse vídeo, antes dela ir lá pra cama, ela beijou ele e tudo Vê que a Lila Não, se machuca, quer dizer, ele tava tranquilo Ele tava de boa ali, se derrigado, alguma coisa, vê que ela deu um tapa nele E ela falou, não, se machuca Aí depois ela continuou E já fez o showzinho dela, porque sabia que tava gravando Sim, ela mandou uma ligação Ela mandou um áudio pra ele, assim, dando, dando Mas tem muito raio, assim Ai, meu irmão, não sei Sabia que ela era uma vaca? Será que ela ia falar? Pois é, esse vídeo, ele tá cortado A gente tava brigando A gente tava brigando, amor Gravou muito mais coisa